No Mosaico de hoje, você vai acompanhar a cerimônia do título de doutora honoris causa Adenilde Petrina. A exposição do fotógrafo Gustavo Temponi e a escola de cerveja. Não saia daí, o Mosaico está só começando. Recentemente, Adenilde Petrina recebeu o título de doutora honoris causa pela Faculdade de Comunicação da UFJF. O título é concedido a personalidades de grande destaque e importância em suas áreas de atuação. O Conselho Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, e o que foi deliberado por unanimidade em sua reunião ordinária do dia 1º de junho de 2017, resolve aprovar a autógrafo do título de doutora honoris causa da Universidade Federal de Juiz de Fora, a senhora Adenilde Petrina Bispo. Um dos papéis fundamentais das universidades é terem capacidade de captar os saberes que estão distribuídos em toda a sociedade e se comunicar e se relacionar com eles. Outro papel fundamental é o papel de agente transformador da sociedade. A homenagem dessa noite, ela consegue unir essas duas funções que a universidade precisa cumprir. Ela consegue identificar um saber profundo da nossa sociedade, inserido fora dos muros da universidade e um saber que tem um potencial de transformação da sociedade. Então, quando a universidade faz esse reconhecimento, a nossa nova doutora, professora Adenilde, ela está reconhecendo um saber e, principalmente, um potencial de luta e de transformação da sociedade. O Conselho Superior está muito orgulhoso de ter podido conceder esse título na noite de hoje. Cláudia Lani é professora da Faculdade de Comunicação da UFJF e trabalhou ao lado de Adenilde Petrina durante muitos anos na rádio comunitária MEG-FM. Ela ressalta a importância da junção da universidade e da comunidade para a construção de uma sociedade melhor e mais justa. Hoje vivemos um momento muito importante e feliz das nossas vidas. E como aqui somos todas da luta, essa solenidade em homenagem à Adenilde acontece neste mês em que temos as ações todas do Agosto Negro e as comemorações do Mês da Visibilidade Lésbica. Com o título de doutor honoris causa para Adenilde Petrina Bispo, a Universidade Federal de Juiz de Fora e todas nós aqui presentes, dizemos, nós nos importamos, não admitimos racismo, machismo, lesbofobia e nem preconceito de nenhuma forma. Trabalhamos por uma sociedade justa e igualitária. Viva a democracia, viva a resistência, viva o feminismo, viva a doutora Adenilde! Devido a frequente participação de Adenilde junto ao meio acadêmico, como em palestras e trabalhos universitários, o coletivo Flores Raras decidiu pedir que fosse concedido o título a ela. Aí nós descobrimos que isso tinha que ser feito através de uma unidade acadêmica, através de uma faculdade. Nós ficamos em dúvida se faríamos pela FACED ou pela FACOM. Como a professora Cláudia Regina Alani, que é fundadora do Flores Raras ao meu lado, trabalha na FACOM, tem um trabalho de pesquisa, de extensão e também de docência com comunicação comunitária, a partir do Santa Cândida, de todas as coisas que lá acontecem, como o cenário hip-hop, a rádio mega, é uma série de coisas todas que efervescentemente acontecem ali, Então nós decidimos pedir pela FACOM, por causa de toda a participação que a professora Cláudia Alani, junto com a Adenilde, traçaram ao longo desses anos, mais de 15 anos. E aí então a professora Cláudia Alani entrou com este pedido, formou-se uma comissão, a professora Cláudia Alani, Márcio Guerra e o professor Bruno Fuser. Eles elaboraram um relatório, um pequeno dossiê, que na verdade não é pequeno, porque narra todos os feitos de Adenilde dentro e fora da universidade, que fazem não com que ela ganhe o título de doutora, mas com que ela seja reconhecida como doutora. A Adenilde é a principal líder do bairro Santa Cândida e é a grande influência para a formação de vários jovens. Depois que eu encontrei a Adenilde, eu tive um grande apoio, comecei a ter um grande apoio dentro da cultura hip hop. Ela sempre me apoiou, ela está sempre apoiando, sempre levando a gente a um outro nível. Ela ensina muito a gente, tem muitos ensinamentos que ela passa para a gente, a gente aprende muita coisa com ela. E ela é de grande influência na minha caminhada e ela vai ser eternizada na minha vida. É um exemplo de vida para todos na comunidade de Santa Cândida. Ela é uma moça que, através de muita luta social, ela tem inspirado muitos jovens a seguir o caminho dela. É uma exemplo de pessoa, uma exemplo de mulher, pelas batalhas e pelas lutas que ela tem trabalhado com a gente, com a cultura hip hop na comunidade de Santa Cândida. Ela é a raiz e exemplo para muitos na comunidade, nessa militância da cultura hip hop quanto social voltada para a periferia aqui de Juiz de Fora. Bem, eu conheci a Adenilde quando eu estava fazendo o documentário do Candinha, que é o íris do Candinha. E desde então eu sempre comecei na casa dela, conversar com ela e ela me influenciou a gostar muito de filosofia. Eu não gostava muito de estudar e tal e ela acabou me influenciando a estudar bastante. Ela influenciou muito nessa parte minha de educação. E hoje em dia ela me influencia na militância. E tipo, ela tem importância demais na minha vida. A Adenilde faz com que o jovem da favela, que ele saia do pensamento que é passado para ele, de que ele não pode ser nada. Entende? Tipo, ela com um programa que ela faz no Agosto Negro, de ir nas escolas e discutir temas com relação a da... Tipo, por exemplo, ter tendo esse ano genocídio e opressão faz com que os jovens da favela pensem que eles possam ser mais. Sabe? Que eles não estão condicionados a só viver no crime e tudo mais. Que eles podem ter alguma profissão, ser alguém, sabe, na sociedade. Ela é muito importante na minha vida. O que eu gosto nela é que ela torna possível a gente praticar tudo que a gente idealiza, entendeu? Assim, desde que eu me reconheci como negra, o movimento negro é uma coisa que é muito importante para mim. Porque toda vez que a gente se reúne, é uma reestruturação que acontece, entendeu? Então, lá na casa dela é um lugar mágico, que a gente sempre aprende muito, está sempre em contato com vários tipos de pessoas, sabe? Várias ideias diferentes. Então, assim, ela é super importante para mim mesmo como pessoa, na minha formação como negra. Eu estou crescendo, assim, cada dia mais do lado dela. A Denilde fez parte da minha vida desde a minha adolescência, né? Porque eu sempre tive meus pais ausentes, né? Na minha caminhada e ela me mostrou o lado certo, né? Me mostrou a caminhada, né? Como é que é importante que nós da periferia, é importante ter formação, né? Para mostrar que a periferia tem lideranças fortes, né? E o povo preto está no poder. No próximo bloco, você confere mais detalhes do que aconteceu no evento, que concedeu o título de doutor e honoris causa Denilde Petrino. Não saia daí, o Mosaico volta já, já. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. Legenda Adriana Zanotto